Amália 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 Canta bufado Amália Esta palavra Se não ouve Amália Tu tens na vida que amar São ordens do Senhor E Amália Sem amor Não liga Tens de gostar E como até morrer Amar a padecer Amália Amália Jora a cantar Amália Disse-me alguém Com ternura Amália Da mais bonita maneira E eu Toda a coração Joguei E ouvir então Amália Pela vez primeira Amália Andas agora Procura Amália E a quem lhe fala em mim Já só responde assim Amália Não se ganha Amália 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 E a quem lhe fala em mim Já só responde assim Amália Amália Não sei quem é Amália 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 Você Abelha Amália 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 E oi Amália Dessa Amália São como as ondas do mar Mal uma desaparece Já se está Outra a formar Mal uma desaparece Já se está Outra a formar Vida, vida Diz-me lá Diz-me lá O que é viver Vida, vida Diz-me lá Diz-me lá O que é viver Não ter nada E querer-se tudo Ter-se tudo E querer morrer Não ter nada E querer-se tudo Ter-se tudo E querer morrer Ando à procura Da vida E a vida Cansado Diz-me lá Não ter nada E abrir os braços À morte A vida Diz-me lá E abrir os braços À morte A vida disse-me não A vida 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 A vida